Aqui no Brasil, um outro caso famoso de atirador aconteceu em novembro de 1999 no shopping Murumbi, em São Paulo. O estudante de medicina, Matheus da Costa Meira, disparou uma metralhadora portátil dentro de uma sala de cinema do shopping. Matou três pessoas e feriu quatro. Matheus foi condenado a 30 anos de prisão e cumpre pena numa penitenciária em Salvador. 3 de novembro de 1999, em uma sala de cinema no Murumbi Shopping, três pessoas são mortas e mais cinco são feridas durante uma sessão noturna do filme O Clube da Luta. Foram vítimas do atirador Matheus da Costa Meira, com 24 anos na época. Ele entrou na sala de cinema portando uma submetralhadora americana e disparou contra a plateia. Após o atirador se enrolar com o uso da arma, pessoas que estavam na plateia do cinema o mobilizaram e, em seguida, os seguranças do shopping o detiveram. E o Matheus foi encaminhado para a Delegacia Seccional Sul, no Brooklyn. A investigação Matheus em nenhum momento resistiu à prisão. E durante o interrogatório, ele conta que planejava cometer um atentado, como o que aconteceu há sete anos. Para mim, tanto fazia. Poderia ser na Presidência da República ou na Câmara dos Deputados. Mas nesses lugares, tem detector de metal. No shopping, eu sabia que não tinha. Ele possuía uma pistola 380, mas, para o crime em questão, optou por uma submetralhadora Cobray M11 9, calibre 9mm, que lhe custou R$ 5.000. Submetralhadora da qual ele adquiriu de um traficante chamado Marcos Paulo Almeida dos Santos, que era um mecânico. A polícia, ao investigar seu apartamento, encontrou vestígios de crack e muita cocaína. O lado da ML, foi contado que ele estava sob o efeito de cocaína no dia do ocorrido. No interrogatório, Matheus alegava ouvir vozes. Mais tarde, foi constatado que ele fazia uso de um medicamento chamado Ziprexa, que era utilizado no tratamento agudo de esquizofrenia e outras psicoses. Os fatos Matheus, chega no Morumbi Shopping por volta das 9h15. Discute com o segurança particular no banheiro. Você está malaborizante. Sua droga vai te matar. Sou médico. Eu sei o que é isso. Diz Matheus. O rapaz sai para alertar os seguranças do shopping que tem o rapaz alterado no banheiro. Enquanto isso, Matheus segue para a sala de cinema. 15 minutos do filme se passaram. Matheus se levanta e vai até o banheiro novamente. Tira sua arma da mochila e dispara contra o espelho para testar se está funcionando. Esse tipo de submetralhadora possui dois modos de disparo. O modo intermitente, que dispara um tiro de cada vez. E o modo rajadas, que são de 3 em 3. Matheus não consegue acionar o modo rajada. Ele segue então para a sala de cinema. Para a próxima tela e dispara para cima. Depois, segue para a segunda fileira e dispara contra a parede do lado oposto. O caos se instaura. Matheus dispara tiros em direção à maior aglomeração de pessoas. Oito pessoas são atingidas. A fotógrafa Fabiana Freitas é atingida por dois tiros no tórax e morre na hora. O cineasta Carlos Eduardo de Oliveira, namorado de Fabiana, se joga em cima dela para protegê-la e é atingido por um tiro no braço e outro no pé direito. Nesse momento, Matheus se atrapalha com a arma e as pessoas que estão no local o imobilizam enquanto o segurança do shopping chega para o deter. Cinco horas depois do incidente, na madrugada de quinta-feira, é confirmada a morte de Júlio Maurício Zamaites. Uma bala perfurou o seu óculos e atravessou sua cabeça. E na sexta-feira, é confirmado o falecimento da publicitária Hermi Luisa Jatobá Vadaz, de 44 anos, no Hospital Albert Einstein. Curiosidades De família classe média alta, natural de Salvador, Bahia, Matheus já teve acompanhamento psicológico na infância e nunca teve muito afeto pelos pais. Há mais ou menos dois meses antes do atentado, ele vinha consumindo cocaína e abandonou seu medicamento para esquizofrenia. Cursava a medicina na Santa Casa de Misericórdia, estava no sexto período. Começou como um bom aluno, mas com o decorrer do curso, foi piorando. Até repetiu o quarto ano. Ele pagava para outros alunos cobrirem seu plantão. Após ser pego, foi encaminhado para fazer tratamento psiquiátrico. Chegou a ficar internado, mas saiu algum tempo depois. Matheus também era um pirata da informática. Pirateava e comercializava software. Foi com o dinheiro de pirataria que ele comprou o submetralhador usado no atentado. O julgamento No dia 19 de novembro, Matheus é acusado pelo Ministério Público por 3 homicídios, 4 tentativas de homicídio e por ter colocado em risco a vida de outras 15 pessoas, que era o número de balas restantes da sua arma. Marcos Paulo, mecânico traficante Marcos Paulo, mecânico traficante, também foi acusado de ser vendido a arma para Matheus. No dia 29, Matheus foi ouvido pelo primeiro tribunal do júri, mas decidiu não responder nenhuma pergunta. Então, foi utilizado o depoimento prestado por ele nos interrogadores anteriores, do qual ele alegava que agiu para silenciar as vozes que falavam em sua cabeça. O psiquiatra José Cássio do Nascimento Pita, chamado pelo Ministério Público como testemunha de acusação, falou com Matheus na delegacia e alegou que ele não apresentava nenhum sintoma de surto psicótico e estava em plena consciência de seus atos. No tratamento psiquiátrico, todos nós estamos submetidos no dia a dia. A maioria das pessoas fazem terapia, tem problema, tem depressão. Isso não justifica uma conduta bárbara como essa. Matheus não foi julgado como um doente mental. Ele foi condenado a 120 anos e 6 meses de prisão por matar 3 pessoas e tentar matar mais 4, além de colocar 15 pessoas em risco. Em 2007, magistrados da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça reduziram sua pena para 48 anos e 9 meses. Hoje Durante sua pena, Matheus trocou cartas com uma travesti, que ele chamava de Querida Alcione. Eles trocaram cartas entre maio de 2001 a outubro de 2003. Matheus tentava manipular Alcione pelas cartas, para usá-la do lado de fora da prisão. Alcione sempre se declarava nas cartas. Já Matheus se mostrava irritado com suas declarações de amor. Alcione sempre dava um jeito de enviar as coisas que eram solicitadas por Matheus. Perfumes caros, leite de marca, tudo com o próprio dinheiro. Chegou a gastar em torno de 20 mil reais. Em certa ocasião, Matheus pede para que Alcione mande calma antirivotril, remédio controlado. Ele também envia uma receita médica forjada com instruções para Alcione e pede para que ela queime tudo após o feito. Ela desobedece o atirador e um tempo depois parte de se corresponder com ele. Em 2009, ele é transferido da Penitenciária 2 de Tremembé para a Penitenciária de Lemos Brito em Salvador, Bahia, a pedido de sua família. No dia 8 de maio do mesmo ano, Matheus tenta matar um colega de cela com uma tesoura que era usada durante as atividades artesanais. Ele foi acusado de tentativa de homicídio e foi transferido para outra cela prisional. Em 2011, a Justiça da Bahia o absolve da tentativa de homicídio. A defesa alegou que ele era imputável por sofrer de doenças mentais e foi transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento de Salvador, onde cumpre pena até hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comente o que você achou do vídeo. Obrigada.